Essa antiga lenda que se você não deixar o gostei, seu pai vai sair de casa pra comprar cigarro e nunca mais vai voltar. Volta, pai! Eu cheguei de viagem e fui direto dormindo, não tem sentido. Ok, aqui minha casinha. Aqui, construir. Aqui a gente pode construir uma espada, uma espada de treino aprimorada, uma espada de prática encravada. De prática? What the fuck? Aqui eu preciso de madeira 8 e preciso de madeira de lei 3. Beleza, então a gente teria que fazer fornalha, toda essa parada, né? Deixa eu ver como é que se tem alguma coisa aqui pra poder fazer. Aqui, sofá, caixa de madeira, antiroto simples, cesta, talismã. Tá ok, tem um monte de coisa aqui. Tem algum bagulho de inventar aqui, ó, caixa. Um baú de madeira tem espaço para muitos itens. Eu preciso de 20 madeiras pra construir. A primeira coisa que você faz num tipo de jogo que tem sistema de crafting é você preparar a sua base pra guardar tudo que um sistema de crafting dá, né? Não tem nada pra pegar? Eu só posso dar soco. Eu posso dar soco? Agora que eu não tenho que eu posso dar soco, né? E se eu bater em alguém? Tem um gordinho correndo aqui, ó. Ó o gordinho lá que me trouxe de barco. E aí, tudo bem? É o Lua. E aí, Lua? Quem é você? Você é um espião do Império Duvus? Ah, você é apenas um novo construtor, suspeito. Ué, mas você não foi você que me trouxe? Presente. Duelo? Eu posso chamar ele na porrada? Como você me achou? Eu sempre tento ficar escondido, sabe? Presente. Eu não tenho nada pra dar de presente pro... Não, eu quero batalhar. Vamos cair na porrada, irmão. O quê? É isso? Não! Sai daqui! Ele é nível 22! Ah! Toma, otário! Opa! Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Se acabar o tempo com ele tendo mais HP, eu ganho, né? Comigo tendo mais HP. Não tem essa não, né? Vamos dar porradinha, vai? Dar porradinha, seu trouxa. Vai? Vai, seu otário. Ah é, não rola, né? Xabal! Ah, o cara aqui é muito bom. E aí, cabara? Tô aqui de segunda a sexta. Prove a vitela. Não! Ah! Cara, esse aqui não era pra ser um jogo de fazenda, não? Eu tô metendo porrada num cara aleatório, velho. Ô, caralho! Ele esquivou! Meu Deus! O Lio é ninja também, velho. Hum, hum. Ah! Dynamic Entry! Ah, de frente é difícil de pegar. Ah, tá acabando o tempo. E aí, o que acontece? Ah, que mano é empate, o quê? Só eu dei porrada nele. Ah, é isso aí, não vote mais nas minhas terras. Eu tenho uma caixa. Vamos ler, de Portia da hora. Ah, a hora de Portia, né? Na verdade, né? Tipo, normalmente é o jornal. Olá, novo assinante. Aqui, o Portia da hora. Ou pode ser da hora, tipo de da hora, né? Pode ser só uma brincadeira. Somos patrocinados pelo governo da cidade e pela filial local do sindicato do comércio para lhe trazer as últimas notícias de nossa cidade gratuitamente. Somos uma publicação mensal. Por isso, os papéis serão enviados no primeiro dia de cada mês. Se você tiver dúvidas e preocupações, não hesite em visitar o nosso escritório na rua principal. Caramba, mano. Que louco, velho. Esse jogo é muito grande, mano. Não há recursos. Onde é que eu pego as minhas ferramentas? Deve ter algum local para pegar ferramenta, né? Aqui, catálogo, índice. Ah, tá. Ah, tá. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que ir lá falar com o Presley primeiro, né? Eu acho que o Presley deve dar minhas primeiras ferramentas. Nossa, eu literalmente roubei um baú, hein? Peguei luvas. Ah! Agora eu tenho luvas, bro. Nossa, que da hora, velho. Cê é louco, velho. Esse jogo é muito maneiro, mano. Ainda bem que cê é em português, né? E aí, senhor Lee? É você, é o novo... Oh, você deve ser o novo construtor. E o prefeito contou. Sou o ministro Lee da Igreja da Luz, bro. É um prazer te conhecer. Você já ouviu falar na história do robô dançarino? Isso aconteceu há vários anos em Edson. Um robô foi encontrado nas ruínas e levado para a cidade. Ele tinha apenas uma perna. Então ele estava equilibrando seus braços, por isso ele foi chamado de robô dançarino. De qualquer forma, chegou uma mulher aleatória. Que porra é essa? De qualquer forma, mais tarde ele atirou raios. É verídico, irmão. E eu nem fumei nada essa manhã, tá? Eu nem sou viciado. Eu fumo há mais de 18 anos e não sou viciado. Pera pra eu tesoura, é isso? É sério? Posso fazer pera pra eu tesoura com ele? É mesmo, ó. Vamos lá. Primeira rodada. É, é... Tesoura! Jockey! Vê se que você não tá sob efeito de entorpecentes. Eu vou manter a tesoura! Não! Agora eu vou de pedra! Não! O Lee é muito bom! Eu vou manter a minha pedra! Não! O quê? Isso foi uma derrota completa! Nossa senhora, o cara é muito bom. Tem um russo aqui, tá? Escolha em size and size ombra. Não consegui entender o que ele falou, tá? É, é... É a Nora. E aí, Nora? Quer dizer então que você vai ser a mulher do meu filho? Ah, oi! Você é novo aqui? Eu sou a Nora, missionária da Igreja da Luz. Prazer em te conhecer. Eu posso ouvir a canção da primavera. As flores de cor são suas notas. Brisas são o seu ritmo. É isso? Isso aí você fala? É isso. Beleza. Ok. Vamos lá. Eu não ganhei do seu tutor. Você não pode jogar para o tesoura aqui. Ah, sério? Ah, eu acho que não tem espaço, né? Aí tem o Todd, tá ligado? Ei, eu sou o Todd! Você é o novo construtor, certo? É sempre bom ter mais construtores. Ok. Fiz uma ótima pesca hoje. Te recomendo salmão dourado, fresco e delicioso. Nescau é melhor. Ok. Esse eu correndo... Nescau é melhor. Não! Eu também tenho o meu valor. Saiu correndo, tá ligado? É, não dá mesmo. Tem que... Onde é que fica a prefeitura? Ah, a prefeitura é aqui, ó. Portia Commerce Guild. No caso, a guilda. Eu ia falar guide, mas não é um guide, tá ligado? Mas tudo bem. Vamos lá. Gostoso! É bom te ver! Como você está se ajustando? Oh, tem pergunta. Esse jogo é muito bom. É... Muito bem, não. Porque eu perdi. Vou botar para o pessoal bom. Bom, bom. Me deixe apresentar o Sindicato do Comércio. Somos a organização que orquestra o comércio de toda a região da Cidade Livre. Esta é a filial de Portia. Ficamos bastante ocupados ao longo dos anos. Agora deixe seu teste de construtor. É muito fácil. Faça o machado e uma picareta e traga-os para mim. Você precisa ter madeira e pedras. Você pode conseguir por conta própria. Ou comprar ferramentas totais na Praça Central. Depois de reunir a matéria-prima, você precisará criar os itens em uma mesa de trabalho. Eu vi que seu pai deixou uma no quintal. Olha se ainda funcione. Ok, Presley? Muito obrigado. Vou pegar uns impostos. Ganhar dinheiro sem fazer nada. Todos, todos. É, meu amigo. Eu que trabalho com a internet. Eu sei rapaz do céu. Vocês não estão cientes. Vocês não estão cientes da dor que é, mano. Porque quando você tem um canal no YouTube e você declara... Eu sempre declarei tudo certinho. Somos de Deus. Entendeu? Aí você vai lá ver. É como se o governo fosse teu sócio, mas ele não te ajuda em nada. Sem política. Mas tudo bem. Estou precisando de oito carvões. Quem disse? Esse é o Isaac. Estou precisando de... Eu gosto desse nome, mano. Isaac. Eu acho o nome bonito, mano. Isaac é um nome bonito. Isaac. Caio. São nomes bonitos, mano. Meu filho vai provavelmente ter um nome parecido com isso. É, tá bom. Estou precisando de oito carvão. Porque o plural tá mais, hein, Isaac? Por favor, me ajude a cumprir esta comissão. Obrigado. É... Eu não sei onde eu consigo carvão, mas eu vou aceitar. Eu acho que eu não tenho... Ah, tá. Eu tenho primeiro participado aqui, tá ligado? Então não dá. E você é o Anthony. Olá, eu sei quem é você. Eu sou o Anthony. Prazer em te ver. E aí, Anthony? Não subestime a dificuldade do trabalho. Os negócios... Eu acompanho cada pedido. A parte mais difícil é que eu tenho que ficar de pé o dia todo, sabe? Ok. Então vamos fazer um peda pra tesoura nós dois, Anthony? Vamos lá, Anthony. Você tem uma cara de que manja muito de peda pra tesoura, bro. Mas eu sou muito ruim! Não é possível! Tesoura de novo. Aê! É a virada do Edinho! Pedra! Pedra! Papel! Pedra! Eu tenho bons instintos. Ah, filho do Maego, mano. O jogo rouba! O jogo rouba! Para! Mano, a regra é o seguinte agora. Eu sempre vou jogar pedra pra tesoura com alguém. Se eu perder, eu vou cair na porrada com essa pessoa, mano. Entendeu? Porque ela roubou de alguma forma. Sabe por que eu tô perdendo? Porque eu tô usando uma luva, mano. Aí eu jogo tesoura e os caras jogam papel, só que eles pensam que eu joguei pedra. Porque eu tô de luva. Entendeu? Ó! Tá tudo conectado! É por isso! Ah, tá lá. Você precisa criar itens na sua mesa. É, depois... Se eu segurar aí, eu vou... Não, os objetivos brilhantes, tá bem. Não, tá. Vamos dar uma zanzada lá perto da minha casa. Ver se eu consigo pegar aqueles materiais agora. Ok. Depois eu vou explorar todo esse resto aqui. Nossa, olha aquele cara andando, velho. What the fuck? É o Oaks. É o Carvalho. Oh, você deve ser a pessoa que o prefeito estava falando. Eu sou meio simples, mas espero que possamos ser amigos. As pessoas de porte discutem sobre muitas coisas que eu não entendo. Não somos todos parte de uma família? Bora, parceiro. Bora! Só... É você, óbvio. É você, óbvio. Ah, ele já achou que eu ia ser óbvio. O que que eu jogo agora, então? O que que eu jogo agora, vai? O que que eu jogo agora pra ganhar do Tsukasa? Pedra? Então, pedra. Isso! Vai, gente. O que que eu jogo agora? Vai. O que que eu jogo? Vai. Papel? Papel. Vocês perderam! Ah, vem com essa não, velho. Cai na porrada aqui, filho. Na treta nós dois. Tem essa não. Tem essa não. Vamos ver se eu ganho do Tsukasa. Ele é nível 20. Olha ele. Dá umas investidas. Olha que ele meia luva. Não! Sai! Ele fica dando cabeçada. Ah, que é isso? Caralho, o maluco girou a cabeça no meu rabo, velho. Oh, Sônia. Oh, Sônia. Tudo bom? Oh, você é uma pessoa nova. Você acabou de herdar a oficina fora da cidade, certo? Oh, desculpe. Onde estão minhas maneiras? Eu sou Sônia. Sônia. Sônia, se eu fosse o Thanos, eu estalava o dedo só para apagar o tá. E sobraram apenas nós. Ih, seu marido chegou? Desculpa. Eu gosto de recomendar pratos diferentes a cada estação para os nossos clientes. Mas apenas comer o que você quer é ótimo também. Não vou batalhar com você não, Sônia. Você vende coisas? Mesa redonda da Sônia. Ah, ela tem a geleia, soco de damasco, refrigerante barato, prato de porcelana. Eu tenho que melhorar a minha casa primeiro, Sônia. Aí a gente conversa. Será que eu posso escalar as coisas? Eu não sei que era o cara que estava aqui. Eu estava lá na frente. Eu vou falar com ele. Tá, vamos lá perto da minha casa para a gente dar uma explorada aqui. Vamos voltar aqui e vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa. É, ele falou que eu posso pegar com as minhas mãos mesmo. Ah, que tem no chão. Aham, peguei três madeiras. Ah, até que tem bastante. Então eu posso juntar aquelas que a natureza já trabalhou. É isso? Acho que sim, né? Achei desse milharal, não vai ter nada. Caramba, mano. Esse jogo é muito da hora, velho. Sério. 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 Legenda por Sônia Ruberti